Então, a ideia dele... Eu não sei se é bom esse deck, tá? A gente vai testar. Fala, Biduzeira! Tudo ótimo, irmão! E com você? É... Então, a ideia desse deck é a gente servir meio que metade alusivo e metade burn. O Noxus é pra burn. Essa discípula com a demolidora é um combo ótimo, com transfusão é um combo ótimo. Daí tem o curador, pra caso ela não esteja na mesa, você dá os danos no curador. E... Elusivos, né? Elusivos. E simbora. Vamos tentar jogar com isso aqui. Pra mais alguém, a live tá congelando. Deixa eu ver. O meu OBS tá normal. Eita, lasqueira! Deck diferente. É, esse deck é sem campeão. Bom, vamos lá. A gente não quer isso, porque não tem ninguém pra voltar. Eu acho que eu não quero isso também. Isso, mas isso é um combo interessante. Talvez eu deixe. É isso. Eu posso colocar o Navori pelo retirado, então não é tão mal assim. Queria algum drop 1 aqui. Vai ter stream todo dia? Basicamente todo dia, Lucas. Quando não tiver o av... Ah, e esse aqui foi bom. Quando não tiver, eu aviso. Mas... Até segundo as ordens, é todo dia, sim. Johnny! Aguentar parabéns pelo ótimo conteúdo sempre. Palmeiras não tem mundial. É, infelizmente, né? Eu não... Isso aí eu não posso entrar numa discussão. Mas obrigado pelo 5 conto, Johnny. Tamo junto, velho. É, não tá tendo futebol mais, né? Daí não dá pra pegar mundial mesmo, né? Fazer o quê? Tem que tomar 2 de dano dele? Eu tomo 2 de dano e volto batendo, talvez? Parece bom. Tipo, a minha opção era jogar assassina e daí eu teria que bloquear ela. Não teria que bloquear, mas seria boa, né? Eu poderia bater direto e deixar ele numa situação meio ruim de bloque, né? Tipo, qualquer um que ele bloquear aqui... É, então, exato. Então, eu gosto mais dessa ideia. Em memória, tá? Ok. A gente provavelmente vai ter que dar a retirada em quem ele puxar aqui. Vamos tentar comprar carta, então. Abrir nosso leque de opções. Perfeito. As duas manas do retirada já estão no gatilho. Eu acho que ele acaba puxando... É, esse aqui é ruim, né? Agora. Eu acho que ele acaba puxando... É, tá. Tá. Se eu botar isso aqui pelo retirada, ela volta todo mundo? Alguém sabe? Dá mais três de defesa. O problema é se ele der barreira. É, mas... É, tá. É uma boa. Gosto da ideia. Não, 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 não. Não, 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 não. Volta. Ó. É que esse cara eu sei que não volta. Sozinhos, vemos tudo como realmente é. Procurando uma saída milagrosa. Vamos tentar investir em unidades ilusivas aqui. Caraca, velho. Veio todos. Lulu. Ah, vou bater. E ele vai querer trocar, mas... Paciência. Daí qualquer coisa a gente volta de novo. É tarde demais pra você. Eu acho que eu tô ok com isso. Compensou. Ele vai dar Radiant Guard, né? Só a justiça será feita. Tá, 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 tá. Ou seja, eu vou ter que usar os meus dois retirados nos próximos turnos pra bloque... Fingir que eu vou bloquear e voltar, certo? É isso que vai ter que ser a jogada. A gente vai fazer isso. E ok. Golpeio pela justiça! Ok. É o meu dever. Não muda nada, né? Beleza, 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 beleza. Fala, Pip! Eu acho que eu prefiro tacar discípulo em campo pra caso eu compre... Mal posso esperar. É, acho que eu prefiro sim. Chato, hein, velho. Bom, isso aqui me ajuda. Se ele não tiver ilusivo... Se ele não tiver ilusivo... A gente tenta ganhar aqui agora. Demorou aqui? Pegaram a estrada errada. Descendo as árvores! Ele vai voltar pra minha mão. Eu tenho absoluta certeza que ele vai voltar pra minha mão. Então... Vamos só aceitar esse dano aqui. Ele tem o Will of Iona. Eu não posso ser muito ganancioso. Eu deixo ele matar, né? Eu deixo ele matar porque a gente pode ganhar com isso aqui. Tá. Pera, ele... Eu acho que ele voltou errado, não voltou, não? Hum, interessante. Tipo assim, ele deveria deixar a Radiante e voltar e o bicho dele matar meu ilusivo, não? Porque agora minha bichinha tá viva. Eu acho que ele errou no Negar, a não ser que ele vá voltar isso pra minha mão, né? Tá. E aproximando, Cláudio! Ih, quando eu começo a fazer essa magia é porque tá faltando resposta. Hum... Hum... Tá, ganhamos pra três manas, eu acho que ele não... só se ele tiver pote. Nice! Segura esse... segura esse jogo, mano! Hein? Ganhamos sem campeão nenhum no Mestre e um deck fortão. Ó o MG aí! Caraca, viado! Manda esse deck de ilusivo Noxus. Tá tudo no Exclamação Dex, gente. Dá uma olhada lá antes. Lux, Karma. Bom... É, esse combo é bom. Esse combo é muito bom. É um combo Burn. Que eu não interajo muito com ele. Eu vou trocar o Vontade de Ionia só. Apesar de Vontade de Ionia ser bom. Pra ficar parando a Lux. Mas eu queria algo mais rápido, talvez. Ou não também, né? É, acho que eu vou ficar assim, vai. É, vai. Vambora. Isso aqui é bom também, que daí a gente regaça a discípula e depois volta ela. Mal posso esperar. Eu imagino que ele ainda joga com o Urso. Então eu vou bater. Ok. Eu não ligo pra dano, né? Isso aqui é bom também. Ah, ok A gente toma dano sem problema algum Ahn Tô pensando aqui um pouco Na volta a gente bate com os dois Só que daqui é o seguinte Ele deve jogar Radiante Guard, né, na volta É, ele já tá com medo Bom, beleza, ele gastar a poção Não é mal, não Tipo, o nosso deck também não é um Burn, burn, burn TF continua sendo o Tier S? Sim A gente bate direto assim É Tá causando bastante dano nele Ele provavelmente vai dar Radiante da mão E a gente tem vontade de Ionia pra voltar Parece ok A justiça será feita Acho que eu poderia ter batido com ele também, né Eu acho que sim É, ela deveria ter batido Que daí a gente trocava e Ok Se ele der Single Combat Vai ser o sonho da minha vida, né Ele tem Single Combat Como ele demorou um pouquinho Ele deu essa informação pra mim Eu vou tentar voltar pra mão E daí ele vai dar Single Combat Então Nada que eu possa fazer Pelo menos assim Se ele der Single Combat Isso aqui já tá bloqueado Dessa forma é bom Ou ele pode negar também, né Negar, mas Single Combat É um pouco tenso Mas isso tudo bem Vida que segue Esse deck é Tier 1? Não Só tô brincando Você que fez esse deck? Não Cara Eu acho que ele não tem Single Combat Porque senão ele teria matado isso Então Eu vou fazer mais um Eu vou ser bem ganancioso aqui Eu vou fazer um elusivo Primeiro Pra se ele quiser dar Alguma coisa aqui Qualquer coisa Eu dou transfusão Transfusão vai ser importante Se ele der Single Combat Provavelmente ele vai dar Na monja Se não cederem Se não cederem Vão queimar Ele vai dar Single Combat Na monja Ou voltar ela pra mão Sei lá Veja o que você fez Sempre tem uma salida Bom, a gente tá tendo letal aqui Com o transfusão também Então ele precisa ter duas coisas em resposta Ou dar Single Combat no 2-2 Tá bom Traremos paz a Ione Custe o que custar Para a mente ser livre O corpo deve evoluir Não quis tentar dar letal nele De propósito Eu sabia que eu tinha letal Pelo transfusão Eu só achei que seria muito arriscado Posso tomar três Na real Via interditada Vou mostrar Do que eu sou capaz Acho que não deveria ter bloqueado Não Ao meu alcance Serão varridos dessa terra O dragão se lembra Como um destino desejado Sua jornada acaba aqui Sua jornada acaba aqui Tá Uma pétala caída Foco nos objetivos Bloquei com o GHP Usa transfusão E usa transfusão Mas não ia dar certo Transfusão é súbito Eu ia fazer isso Mas eu lembrei que transfusão é súbito Essa jogada não dá certo Ele não fica bloqueado Tá ligado Não funciona Não funciona essa jogada que vocês estão pensando Não Não funciona essa jogada que vocês estão pensando não guys Você viu que eu botei ela ali Eu ia dar misplay de fazer isso Mas não dá certo Bom ele pode dar single combat Tá ligado Bom, se ele tiver single combat não muda muito, então a gente faz isso. Daí, provavelmente se ele tiver, ele vai a 10 de vida, a gente consegue, deve conseguir matar, né? Tá, single combat e voltar pra... é, não sei como que ele fica vivo aqui não. Bom, single combat ele tem, então ele vai a 10 de vida, mas mesmo assim, mesmo single combat voltando pra mão, ele tá morrendo. Hum... Isso é tudo. GG. Gostei, hein? Gostei, hein? Deckzinho sem campeão dando trabalho, mano. E aí E aí